Zopaqui Os outros vão voando assim à toa É pato ou marreco Se é marreco ou pato Se alguém chamar marreco de pato O marreco tem um treco O pato dá um piteco Os dois são dois patinhos na lagoa Marreco ou pato Os dois são tão bonitos Os dois dividem tudo na paz Compartilhar é bom Dividir é tão legal Com eles a gente aprende Que é assim que se faz Quem puxa a fila é o Zé Mas às vezes é o Tomé O pato com a quacó Vem atrás batendo o pé Eles vão deslizando na lagoa Numa boa Os outros vão voando assim à toa É pato ou marreco Se é marreco ou pato Se alguém chamar marreco de pato O marreco tem um treco O pato dá um piteco Os dois são dois patinhos na lagoa Marreco ou pato Os dois são tão bonitos Os dois dividem tudo na paz Compartilhar é bom Dividir é tão legal Com eles a gente aprende Que é assim que se faz Para os dois Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Obrigado.